Abertura Professor Alceu Totti, hoje temos uma aula de que se fala muito por aí, umidade relativa do ar. Na verdade, a aula 202 fala sobre a ideia original que ocasiona a umidade relativa. É a pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor e umidade relativa. Comecemos pela primeira parte. Em cada temperatura, temos um máximo de vapor, que provoca um máximo de pressão. E esta pressão chama-se máxima. Pressão máxima de vapor. Vamos observar a água. Quando a água está na forma de gelo, fazendo a sua fusão, existe em torno dela uma quantidade de vapores. A quantidade de vapores que estão ali na presença do gelo, a zero graus, corresponde a 4 milímetros de mercúrio, medida em milímetros de mercúrio. Numa temperatura de 40 graus, há uma vaporização maior, porque o aumento da temperatura faz o aumento da temperatura absoluta, que aumenta a energia cinética. E esse aumento da energia cinética, provoca, inclusive, a quebra das moléculas, das suas ligações intermoleculares. Aí as moléculas de água se soltam, cria mais vapor. Quanto maior a temperatura, mais alta a quantidade de vapor, que se chama essa quantidade de vapor, que provoca um máximo de pressão. Quer dizer, esta água provoca uma pressão correspondente a 50 milímetros de mercúrio. Quando nós estamos a 80 graus, a água numa panela, a água vai esquentar, a temperatura é tal que quebram-se as ligações entre as moléculas. E há uma quantidade de água que produz uma pressão correspondente a 335,1 milímetros de mercúrio. Vamos observar essa figura já estudada. Nós, nesse recipiente, temos água que está sendo aquecida. Ao aquecer a água, aumenta a agitação das moléculas. A quantidade de água na forma molecular, na forma de H2O, faz pressão. Esta pressão é a pressão máxima de vapor. Em cada temperatura, temos o máximo de vapor, que provoca o máximo de pressão. É a pressão máxima de vapor. Pois bem, quando passa de 80 graus para 100 graus, a quantidade de pressão, devido à quantidade de vapores que existe, acusa uma pressão equivalente a 335,1 milímetros de mercúrio. Quando a temperatura chega a 100 graus, falando ao nível do mar, quando a temperatura chega a 100 graus, há um aumento exagerado da velocidade das moléculas, provocando total separação das moléculas, que todas querem ir para o espaço. Por quê? Porque a pressão que exerce de baixo para cima está equivalendo à pressão de cima para baixo. Nesse momento, nós chamamos o fato de ponto de ebulição. Isso que nós já estudamos. O que é ponto de ebulição? É quando a quantidade de vapor presente, vapor de água, é suficiente para provocar uma pressão equivalente à pressão que tem sobre o líquido. Então, aqui nós temos o ponto de ebulição da água, porque alcançou o equivalente à pressão atmosférica, ao nível do mar, 760 milímetros do líquido mercúrio, mercúrio hidragílio. Bom, acontece que a pressão máxima de vapor difere de substância para substância. Olhando, por exemplo, o etanol, o álcool etírico, quando ele está a zero grau, ele já tem 12 milímetros de mercúrio. Já tem uma quantidade de vapor suficiente para fazer 12 milímetros de pressão. A quantidade máxima de vapor provoca pressão, então confunde a quantidade máxima de vapor com pressão máxima de vapor, porque vai provocar vapor, vai provocar pressão. Bem, então observamos que o álcool é muito mais volátil, ele volatiliza, a separação das moléculas é muito mais fácil. Quando aumenta para 40 graus, tu não está autorizado a fazer isso em casa, não vai esquentar um combustível. Isso aí tem que ser em uma atmosfera de nitrogênio, porque se você esquentar o álcool a 40 graus na presença de oxigênio, meu amigo, é explosão. Te cuida, menino. Então, esquece a operação em casa. Esses números existem, tabelados, em laboratórios próprios para vigí-los. Bom, então a 40 graus haverá uma quantidade de vapor de álcool que faria uma pressão de 135 a 78,3 precisamente, é quando a pressão máxima de vapor de baixo para cima equivale à pressão de cima para baixo. Então, temos certeza que o ponto de ebulição do etanol é 78,3. E assim por diante. Aliás, nós tivemos uma aula super importante lá atrás sobre álcool anidro, álcool hidratado, e nós comentamos, curioso, né? Se você pega 96% de etanol, 96% de etanol e os restantes 4% de água, 96% de álcool e 4% de água é uma mistura zeutrópica. Lembram o que isso significa? É aquela mistura em que os dois perderam a identidade. Estamos vendo que puro, o álcool, ele atinge a pressão externa a 78,3. Estamos vendo que a água pura atinge a pressão externa a 100 graus. É o ponto de ebulição dos dois. Se você pegar 96% desse, que ferve a 78,3, e pega 4% desse, que ferve a 100 graus, o 96% de álcool e os 4% de água chama-se mistura zeutrópica, porque vai ferver abaixo dos 78,3. Então, os 96% de álcool e 4% de água são inseparáveis. Pelo método do aquecimento. Porque quando chega a 78,1, a mistura especial vai embora junto. O resto do álcool é que vai ferver a 78. Bom, o que tem a ver com a nossa aula, que é umidade relativa? Para entendermos umidade relativa, vamos ao óbvio. O que é umidade absoluta? Umidade absoluta é a quantidade de vapor de água na nossa atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera despoluída tem 78% de nitrogênio gasoso, 21% de oxigênio gasoso, mais 1%, dividido em argônio, gás carbônico, hidrogênio. Essa é a composição do ar. Mas nessa composição do ar, também tem água, tem vapor de água. Muito obrigado! Essa água é muito benéfica. Essa água do nosso ambiente. Pois bem, a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera é a umidade absoluta. O que vem a ser umidade relativa? Que os repórteres do tempo toda hora falam. Rio de Janeiro, temperatura tal, umidade relativa tal, e passa batido, ninguém entende nada. O que é umidade relativa? Fala! É a quantidade de vapor de água que existe, dividido pela pressão máxima de vapor. que teria naquela temperatura. Vamos ao exemplo. A água, quando está a 40 graus. Qual é a quantidade que deve ter de vapor d'água? Que deve ter no sentido tabelado, bonitinho. A pressão máxima de vapor d'água a 40 graus é 50,32 milímetros de mercúrio. Sim, porque na medida em que aumenta a temperatura, aumenta a possibilidade, aumenta a pressão máxima de vapor. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão máxima de vapor. Se a cidade do Rio de Janeiro está a 40 graus, qual é o máximo de vapor que pode ter? Quer dizer, qual é a quantidade saturante que satura? Em 40 graus, quanto que satura? Quer dizer, que enche de água o espaço, como deve ser. 50,32 milímetros. Água suficiente para provocar 50,32. Muito bem. A ver apenas 25 é a ver a metade. A ver 25,16 milímetros de mercúrio de vapor d'água a 40 graus é ter umidade relativa de quanto? Se a 40 graus, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a pressão máxima de vapor, tabelada, se a pressão máxima de vapor d'água a 40 graus é de 50,32, a ver naquele dia, naquele horário, naquela cidade, a ver a metade, corresponde a 1 sobre 2, corresponde a 0,5, 50 sobre 100, corresponde a 50%. Então, a umidade relativa do ar, ser 50%, o que significa? Significa que tem uma quantidade de vapor de água que não é a que poderia ter. Poderia ter uma quantidade de vapor d'água que produzisse uma pressão máxima de 50,32. A quantidade de água que tem na atmosfera do Rio naquele dia, naquele horário de 40 graus, a quantidade é suficiente para apenas 25 milímetros de mercurio. Então, poderia ter mais vapor d'água. Tem apenas a metade do que poderia ter. Deu para entender? Se não deu, vamos a uma outra questão, que é do ITA. O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O problema diz o seguinte. Quando dizemos que o ar tem 15% de umidade relativa, queremos dizer o quê? Então, na cidade de Brasília, que eu conheço muito bem, vivi muito tempo lá, tive um cursinho, o Previsão Vestibulares e Concursos, Lá em Brasília, é muito comum ter umidade abaixo de 15%. Dizem que é proibido, o comércio deveria ser fechado, as escolas fechadas, porque a umidade relativa tem o limite de convivência pacífica, que é uma unidade de velhos acima de 15%. Por isso, inclusive, que no planejamento de Brasília, criou-se um lago. Aquele lago, nada mais, nada menos, do que tentar umedecer o ambiente. Bom, 15%, estou usando esse exemplo, 15% a 40 graus em Brasília, primeiro, o que é 15%? É 15 sobre 100, o que corresponde a 0,15. Então, se a umidade relativa é 0,15, corresponde que 40 graus, nós estamos falando de 50,32 de pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor é 50,32. Ter apenas 15% é ter quanto? Fiz o problema ao contrário. Se eu sei qual é a umidade, e se eu sei qual é o valor tabelado naquela temperatura, eu posso, numa equaçãozinha, determinar quanto de água tem em Brasília, naquele momento, que provoca qual pressão. É o que nós vamos ver. Você multiplica o 15 pelo 50,32 milímetros de mercúrio, isso te dá 7,54. Meu amigo, a cidade de Brasília tem um clima de deserto com esse valor. Possuir na atmosfera água para produzir uma pressão de apenas 7 pontos porcentuais, 7,54 milímetros, é possuir muito pouco água na atmosfera. Muito bem, então, deixe esse cálculo. Se você já tem o índice olhando na tabela, aí a tabela tem que ser uma tabela bem completa, porque em cada temperatura tem um valor diferente. Sabendo o valor tabelado, o ideal, sabendo qual é o porcentual, você determina quanto efetivamente tem de água na atmosfera. Bom, voltando ao nosso problema, que tem o mesmo significado. Quando dizemos que o ar tem 15% de umidade relativa, queremos dizer o quê? Que 15% das moléculas são água? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque não está se referindo a pressão máxima de vapor e a umidade absoluta. 15% da massa é de água. Não, não tem quantidade de moléculas e nem de peso. Letra C. A pressão parcial de água é 15% da pressão total. Não, não tem nada a ver com pressão parcial. Você lembra, quando você tem uma mistura de gases, cada gás tem a sua quantidade de matéria, que é o número de mols. Se você pega o número de mols daquele gás e divide pelo total do número de mols, você tem um fator, um quociente. Esse quociente faz com que o gás participe com parte, efetuando uma parte da pressão. Não é o caso de pressão parcial, é o caso de pressão máxima de vapor. O que significa? Pelos óbvios de que as outras questões não dão certo, a letra E. Quando dizemos que o ar tem 15% de umidade relativa, quer dizer o quê? Que a pressão de vapor d'água naquele ambiente é 15% do que poderia ter de vapor d'água para saturar o ambiente. Para saturar o ambiente, precisaria de 50. Quanto que tem? 15% desses 50. E quanto que é 15% desses 50? 7,54. Pasme, é clima de deserto. 18, Obrigado.